Brincadeira, bicho! Primeira, bicho! Não é, bicho! Já! Não! Não concordo! Meu Deus, quando foi a última vez que eu comprei calcinha? Eu seco a pepeca e a bundinha. E ele só seca a bundinha. Ai! 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 Oi, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje tá super legal. E tem uma participação especial que vocês já estão vendo aqui, que é o marido. Você apresenta? Você apresenta? Não dá oi, porque todo mundo já te conhece, né? Oi! Meu Deus, gente, eu tô fazendo essa introdução acho que pela quarta ou quinta vez. Então, ignorem se saiu alguma coisa errada. Mas o vídeo de hoje é aquela tag de quem é mais provável. E a gente tem aqui, ó, numa folhinha, ela. O meu tem um coração, porque, né? Eu sou uma pessoa muito amorosa, enfim. E o dele, tá escrito ele. E é só isso. E aí nós dois temos plaquinhas. E conforme a gente deixou sugestões lá no Instagram e eu vou pegar as sugestões de vocês e aí a gente vai responder levantando a plaquinha se é ele ou se é ela. Só que, ó, já vou avisar, porque o meu marido ele... Eu tenho certeza que ele vai vai zoar, ele não vai fazer certo. Então, ó, precisa ser certinho, tá? Precisa ser certinho, tem que ser honesto. Se tiver ele, tem que ser honesto. Eu vou ser honesto. Tu vai ser honesto? Brincadeira, bicho. Primeira amiciada. Tu vai ser honesto ou não vai? Tu vai, né? Bem louca, brinjada. Ao vivo, bicho. Quem sabe, bicho ao vivo, bicho. Ele não disse que vai ser honesto. Mas tudo bem, eu vou contar com isso. Então, vamos lá. Vou lá no Instagram e vou pegar no meu stories que eu postei há pouco, pedindo as sugestões de vocês. Teve várias legais. A primeira é Brigue com a Sofie. Não é, é pra esperar. É pra esperar, eu falo já. Eu combinei isso contigo? É? Mas isso foi na introdução de número 2. Eu achei que não valia já com a introdução de número 7. Tá, de novo. Brigue com a Sofie. É, já. Por que que tu acha que é eu? Pelo histórico? Tá, tem uma lógica, tá, gente? Eu passo o dia inteiro, dia inteiro não, eu passo a tarde inteira com a Sofie. Eu que dou banho, eu que dou janta, eu que faço a maioria das coisas com ela. Então, obviamente, como eu passo mais tempo, eu brigo mais com ela. Tu concorda? Não. Enfim, vamos pra próxima. Acorde mais tarde. Gente, ele acorda muito cedo. Ele acorda pra eu correr 5 e meia, 6 horas da manhã. Não tem como competir, né? Claro que tem. É só sair da cama. Mas eu não quero competir. Então, eu não vou. Mas tem. Quem é mais teimoso? Já. Não, não concordo. Não preciso dizer nada, né? Não concordo. Ele é mais teimoso. Não, desculpa. Eu sou o mais teimoso, porque eu teimo com ela. Não concordo, ele é mais teimoso. Mentira isso, hein? Não aceito. Gastar com coisas que não precisa. Já. Já. Por que eu? Tudo você tá colocando eu. Não tô gostando. Você quer que eu mostre a fatura de cartão ou fica assim? Mentira, gente. Eu gastar com coisa que não precisa. A minha fatura do cartão é muito maior, mas é porque eu que faço compra de mercado, eu que compro tudo, eu que faço tudo. É óbvio que a minha fatura do cartão é maior. Mas eu não gasto com coisas desnecessárias. Você sabe disso? Meu Deus, quando foi a última vez que eu comprei calcinha? Mas os dois anos... Calcinha não é desnecessário, é necessário. Enfim. Gente, não, eu não faço isso não, hein? Não concordo. Vamos lá. O próximo. Brigue em público. Um, dois, três, e já? Já. É que a gente não briga em público, não tem como colocar se sou eu ou tu. Por que tá colocando que sou eu? Porque tu? Não, mas a gente não briga em público. Não, a gente não briga em público, né? Não. Não, a gente não faz isso. Dê o braço a torcer em uma briga pra ficar de bem. Não, tu pode mudar isso aí que tu sabe que sou eu. Tu pode mudar, tu pode mudar. Isso aí, ó, tu não tá sendo honesta, tu prometeu que tu ia ser honesta. Vocês viram agora a pergunta anterior? Gente, mas é, ó, tu precisa ser honesta. Pode, 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 pode ser já de novo. Troca a pergunta. Tá, não, vou fazer já de novo. Dê o braço a torcer em uma briga pra ficar de bem. Já. Ai, amor, ele é muito orgulhoso. Vocês não conhecem a peça, ele é muito orgulhoso. Eu não, eu falo pra ficar de bem, ele é orgulhoso. Hoje ele mudou, mudou bastante, tá bem mais bonzinho, mas ele, ele era uma pecinha assim, bem ruim. Quem é mais provável sentir ciúmes um do outro? Já. Tá, eu, ó, eu já vou me justificar, eu não sou ciumenta, porém, o siso, meu Deus, pode cair o mundo, gente, que ele não faz nada. Então, assim, eu acho que seria eu, porque, né, embora eu não me considere ciumenta, eu justifico isso. Tu não tá justificando nada. Só eu tô falando nesse vídeo, não tá legal. Então, tá, ele concordou, né, quem cala com o sede. Ele mesmo fez a pergunta, então ele já sabe a resposta. Gaste mais papel higiênico. Já. Por motivos óbvios, né, gente, eu seco a pepeca e a bundinha, e ele só seca a bundinha. É meio óbvio que eu gasto muito bem. Tu quer que eu explique mesmo ou fica assim? Fica assim. Não, só pra saber. Quem é mais provável de fazer uma declaração de amor em público? Já. Ele, ele, porque eu sou muito desligada, gente, então ele é mais ligado nessas coisas, entendeu? Quem é mais provável de esquecer a compra do mercado? Já. Essa com certeza sou eu, gente. E indiscutível sou eu, com certeza. Só um detalhe, não é só esquecer a compra no mercado. O que esquece mais do mercado? Esquecer tudo. É, porque eu sou... Qualquer coisa. O que tem de esquecer é dela. É que eu sou esquecida, gente, mas, enfim. Rir no momento errado. Já. Com certeza sou eu, gente. Sem... É que... Ai, não tem como explicar, é porque eu não consigo. Às vezes me dá um ataque de íris, eu não consigo parar. E eu ainda contagio todo mundo que tá perto. Pedir desculpas primeiro. Já. Ah, tu não tá sendo honesto. Não tá sendo honesto. Não, tu sabe que não tá sendo honesto. Amor, desculpa. Viu como é verdade? Sou eu. Não, gente, ele não tá sendo honesto. E ele tinha me prometido no início do vídeo que ele não ia ficar me zoando, que ele ia ser honesto, mas não tá ligado. Por favor, volta então a filmagem que eu prometi isso. Eu não filmei. Eu falei antes de ligar a câmera. Desculpa. Pague mico em público. Não gosto. Já. É claro que sou eu, né, gente? Eu sou muito destrabelhada. Ele é muito mais centrado, né? Eu sou muito mais destrabelhada. Acorde de madrugada pra assaltar a geladeira. Já. Claro que sou eu, porque esse aqui é tão preguiçoso que jamais queria sair da cama de madrugada pra vir aqui embaixo comer, entendeu? Não, ele não ia fazer isso. Mas eu saio da cama pra ir no banheiro, eu saio da cama pra tomar água, isso eu saio... Ah, mas pra descer, pra comer, ele não ia fazer isso. Não, eu faria. Pra comer não. Se eu tô com fome, gente, desse como. Quem é mais provável ganhar o BBB? Já. Não é ele. Ele jamais ganharia o Big Brother, gente, jamais. Ele é muito encrenqueiro, ele é muito encrenqueiro, ele não ia conseguir. Eu sou muito chorona, então eu acho que eu ia ser aquela pessoa que todo mundo fica, meu Deus do céu, que menina chorona, só daí tem que sair da casa porque não para de chorar. Mas ele ia arranjar briga com todo mundo. Barraco, gente. É o que todo mundo quer ver no BBB. Barraco, dá embora. Não, eu não acho. Comenta aí embaixo quem que vocês acham que ganharia, o que faz barraco ou a chorona? Comenta aí que eu quero saber. Quem briga mais? Já. Ele? Eu acho que é ele. Eu acho que ele briga mais porque ele fica bravo por pouca coisa. Eu não, pra me tirar do certo tem que fazer uma coisa assim bem excelente, entendeu? Ele não, ele fica bravo por qualquer coisinha. É verdade. Quem é mais provável mexer no celular do outro? Já. Bom, eu vou dizer que eu não tenho o hábito de fazer isso, eu não fico fazendo isso, mas esse aqui, como eu já falei pra vocês, é ciúme zero, então ele com certeza não faria isso. Se ele faz, ele faz muito bem escondido porque eu nunca vi. Zoar o outro. Já. Ah, vocês sabem que isso daí ele tá mentindo, vocês sabem. Não, eu tô zoando. Ele é muito zoeiro, cara, ele faz isso o tempo inteiro comigo, vocês veem nos vídeos, tá vendo como ele não tá sendo honesto nesse vídeo? Tô, eu tava zoando. Ele, com certeza ele. Eu. ceda mais as vontades da Sofie. Um, dois, três e já. Com certeza sou eu. Pelo mesmo motivo do que eu já falei antes, que eu brigo mais com ela, mas é porque eu passo mais tempo com ela, então ele só tá com ela normalmente à noite, final de semana. Dizer eu te amo. Já. Ele fala bastante. Toda vez que a gente vai desligar o telefone, ele fala beijo amor, te amo, tchau e eu não falo porque eu não tenho esse hábito, mas ele sempre fala. Tá, tchau. Se atrase para um compromisso, já. Eu, ele é bem pontual, mas eu não sou muito atrasada, gente, mas é porque assim, ó. Não, mas eu minto todos os compromissos pra meia hora antes e a gente consegue sair atrasada meia hora depois do, 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 não, eu não sou muito atrasada, mas mulheres vão me entender. O que que acontece? O homem, ele troca de roupa, arruma o cabelo, senta no sofá e fica. Já tá pronta? Já tá pronta? Já tá pronta? O que que a mulher faz? A mulher faz a janta, a mulher limpa a cozinha, a mulher tira a mesa, a mulher dá banho na filha, coloca a roupa na filha, arruma a roupa, arruma as coisas, vai se arrumar, faz maquiagem, enquanto isso ele tá aqui no sofá. E aí? Já tá pronta? Já tá pronta? Já fiz tudo. É por isso que a gente sempre sai atrasada, né? A gente faz o dobro de coisa, ele só fica aqui sentado no sofá. Vocês viram a história do irritado? Eu não tô irritado isso aqui, eu tô bem feliz, tá? Tô bem feliz, vocês não viram o irritado ainda? Quem é mais provável comer escondido pra não dividir? Já. Cara, ela taca chocolate escondido. Agora não mais, porque eu tô fazendo, eu tô acordando a lactose da minha vida, mas isso aqui... Antes também ela cortava. A barra. Não, isso aqui é muito eu, gente. Muito, muito eu. Eu sempre como escondido. Daí ele vem perguntar, ô amor, o que que aconteceu com aquele chocolate que tava aqui? Eu falo, ah, não sei, acho que tu deve ter comido. Tem um vídeo já sobre isso, do ano passado, do desafio, né? É, acho que sim. Aquilo lá não era mentira, não. É verdade. É verdade. Comer escondido, esquecer de repor papel higiênico. Tá bom, vamos pular pro próximo. Quem é mais mão de vaca? Já. Ele. Certeza que é ele. Eu não sou de gastar dinheiro à toa, mas esse aqui, tu para de mentir. Tu vai afundar. Quem é mais estressado? Já. Ele. Ele é mais estressado. Por quê? Eu não sou estressada. Quem é mais provável de fazer drama por nada? Já. Ele. Gente, quando ele tá doente, vocês não têm noção, pisa no pé dele e faz. Ai, ai, ai. Ele faz bem assim. Como é que é? Desse jeito ele vai. Como é que eu faço? Eu não sei. Ai. Tu faz bem assim. Ele faz, gente. É incrível. Eu posso estar com a enxaqueca do cão. Eu fico assim, ó, no meu cantinho. Ele não. Ele é escandaloso. Ele fala pra todo mundo. Adoro fazer um drama. Quem é mais provável de peidar em público? Um, dois, três, três, quatro. Já. Gente, a gente tá no mercado. Ele fala, anda rápido, anda rápido, anda rápido. Eu já sei que ele peidou. Ele sempre faz isso. Ou ele fala, coitado de quem ficou atrás e sai se abanando assim. Ele é muito peidão, gente. Muito peidão. E ele sabe disso. Ele tá fazendo de zoeira. A última. Teve mais outra, gente. Mas aí o vídeo vai ficar gigante. Então vou fazer essa daqui como última. Quem é mais provável de chorar em público? Um, dois, três e já. Eu, gente. Lógico que sou eu. Depois que vocês viram que ele é uma pessoa brava, fica esquentado por qualquer coisa, peidão. Vocês acham que ele ia chorar em público? Isso aqui nunca chora. Eu já sou uma manteiga derretida, mas ele não. Enfim, gente. Esse foi o nosso vídeo de quem é mais provável. Espero que vocês tenham se divertido um pouquinho com a gente. Não levem em consideração o que essa pessoa falou aqui, ó. Porque ele não foi... Ele não foi sério. Ele não foi justo. Ele ficou zoando. Porque teve vários aí que ele sabe que é ele e ele não quis assumir, tá? Então, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar bastante joinha aqui. Deixa sugestões. Ô, Chanel, tu tá batendo no tripé, minha filha? Vem aqui. Tu tá batendo no tripé, minha filha. Deixem sugestões aqui embaixo de outros vídeos desse tipo que eu posso gravar com ele. E é isso. Deixa o like, se inscreve, comenta aqui embaixo o que eu falei. Um beijo. Até o próximo vídeo. Quer falar alguma coisa? Quero. Desculpa aí. Beio com a minha próxima desculpa primeiro. Um super beijo. Fiquem com Deus. E tchau. As pessoas não vão saber se é verdade ou não. porque tudo que tu tá fazendo brincando comigo. Vocês entenderam? Não. Tudo que tu tá... Ela se irrita mais fácil. Esse eu vou cortar. Eu nem vou pôr. Ah, tem que pôr. Vida real, mano. Ó, tu começa a responder direito que tu tá fazendo tudo zoando. Tu sabe que isso tem coisa que é tu. Vira, briga em público. Se irrita mais fácil. Vira. Bate no marido. Vai, ó. Tchau. 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 E aí